Olá família, tamo hoje aqui pra trazer mais um vídeo tão pesado pra vocês Hoje é dia de mais um react, dessa vez aí a gente vai trazer o react do Skinovel Moleque que já apareceu aqui no canal com som que leva o longo de bloqueada Eu sempre peço pra vocês pra fortalecer o trampo de todo mundo que aparece aqui no canal Então já clica no primeiro link na descrição Deixe seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo, também o trampo de quem aparece aqui no canal Demorou? Quem puder tá me ajudando só agradece mesmo de coração, família O segundo link nada mais é do meu contato pra divulgação, se você quiser fazer react, stories e coisa tipo Chama a gente lá no e-mail, marcosensecontato.com Demorou? Bora ver como é que tá o som, então cola comigo Vamos ver como é que tá esse som aí pesado Já cola com nós Que esse não vai reagir, papai, isso é louco Esquece, esquece Tá nóis O bagulho já chegou com o beat como Caralho Você é louco, pesado hein mano Eles me odeiam, mas eu deixo isso de lado Fazendo essa gana porque eles são fracos Ela me quer porque sabe que eu sou raro Digi, digi, você me tem mais voz e nem ninguém No seu contato, talvez, sei lá quem Se flow fosse força, eu virava o superman Se flow fosse força, você virava o quem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela sentava de novo 7, 8, 9, só não baba o meu Pesado hein mano Esse beatzão também é muito insano Mano, me lembrou muito 1800, tá vendo? Você é louco, ficou pesado hein mano Trampão mano Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou Do som do Ski Neville, bloqueada Cola com nós mano Rapaziada, o som ficou insanamente insano, tá ligado? Curti pra caramba a vibe do som aí Vem com um instrumental, um beatzão bem hard, tá ligado? A produção do Skir Aymar Skir Aymar, melhor dizendo né O som ficou bravo, ficou avançado A estética bem monstra mesmo Acho que é realmente o som que tem muito a crescer aí, tá ligado? Moleque Ski Neville já apareceu aqui no canal Com outras músicas e sempre manda um somzão bem foda, tá ligado? Bem pesado E dessa vez aí veio mais um mano Curti pra caramba a vibe do som Bem feito, bem elaborado E acho que é realmente o som que tem muito a crescer, tá ligado? A arte também ficou monstra, né? A arte work pelo RWG, tá ligado? Arts e o motion graphic ou de Paulo Mano, vamos fortalecer o corre do moleque que ficou monstro, pô Já clica no primeiro link na descrição aí Já deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado, mano Falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo Então quem puder tá me ajudando Só agradece mesmo de coração Já comenta lá pesado, demorou? Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo Não deixe de me seguir nas redes sociais Primeiro link na descrição, nada parecido Que o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisa tipo Chama a gente lá no e-mail Marcosense, contato, arroba, gmail, ponto com Festa seu react, seu trampo, assistiu a divulgação com a gente E é isso família Tamo junto, é nóis E até o próximo vídeo, demorou? Tchau, tchau!